Beleza, como vocês acabaram de ver, a gente resgatou a princesa Zelda, mas o jogo ainda não acabou, porque não se trata só da Zelda, mas sim de toda a Hyrule. A gente precisa agora acabar com a influência de Ganon, que estaria ali no castelo ao lado, depois vocês vão ver, mas a gente vai pegar uns últimos itens pra facilitar ainda mais a nossa vida na última trajetória, que é a última dungeon, falar com a rainha das fadas. Aquela fada que a gente falou lá no bagulho de aumentar as flechas, ela é uma fada grande, uma big fairy, big, big fairy, vamos dizer assim. Por que eu tô descendo? Ah sim, porque é necessário mesmo, é o caminho aí, espera. Ela é uma big fairy, né? A fairy seria pequenininha, aliás, a fairy seria aquela pequenininha que a gente usa. Ou a gente pode chamar ela de small fairy pra ficar mais fácil. Então, small fairy são aquelas que a gente usa. A fairy é umas que a gente encontra em cavernas por aí, e ela cura você. Aqui, falando com esse cara, a gente vai comprar essa bomba, também por isso que as rupas são necessárias. Não pode dar dash aqui agora, não pode usar pegas dos boots. Eu acho que eu posso pular, não, não posso pular, eu sempre pulo, sempre dá merda. Até porque ela é a única que pode dar pra mim o... O item que o Ganon é vulnerável. Então, você chega aqui, coloca a bomba, usa a pegas dos boots, e aí vai começar uma contagem regressiva ali. Vai dar um mega blast ali. E eu lhes apresente, senhoras e senhores, a rainha das fadas. Eu posso jogar um item. O primeiro arco e flecha. E essa é a rainha das fadas. Ela está nessa forma, por quê? Porque ela... Vamos falar, pô, Bodão, que fada feia, né? Mas por quê? Porque ela está no Dark World. Apesar de que ela só é gorda, né? Não tem nada de feio você ser gordinho. Sim, foi eu que dropei isso daí. E aí ela fala que gosta de pessoas orestas. E ela te dá Silver Arrow, que é o item que bate mais forte nesse jogo. Até mais que a espada, na minha opinião. Agora a gente vai jogar a espada também. É... Cadê? Só preciso achar, né? Eu tenho uma dúvida que eu quero matar aqui com vocês. Joga a espada. E ela vai me dar a Master Sword. A Magical Master Sword. Eu não sei se... Se eu jogasse a Master Sword comum. Se ela já me daria a 4 direto e pularia a 3. Não faço ideia. Porque eu nunca fiz isso. Vou jogar o Boomerang, que não é o mágico ainda. Pra ver se ela me dá o Boomerang mágico. Vamos ver. Você que dropou isso aqui? Sim. Não. Tem que ser específico. Da Turtle Rock pra Torre do Ganon. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a espada 4 e a Silver Arrow vão fazer toda a diferença. Mas toda a diferença. É a diferença de você matar um bicho rápido. E demorar. E ele te... Te dá um ataque de oportunidade. Vamos dizer assim. Essa vida que a gente tá... É o máximo que a gente consegue. Não pegando nenhum Heart Piece. Então ficaria... Faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6 corações. Então são 6 vezes 4 que vão dar 24 Heart Piece. Então voltamos aqui. Agora a gente vai à esquerda. Cuidado com os Centauros que estão por aqui. Esses Centauros. Eles usam bolas de fogo. Eles usam bolas de fogo. Mas tá vendo? Com a Master Sword num talo. Duas espadadas é o suficiente pra matar eles. E aqui a gente só consegue entrar com os 7 cristais. São as 7 donzelas aprisionadas nesses cristais. Que vão abrir aí pra gente... A Ganon's Tower. Se eu não me engano... Você começa ela pela esquerda. Tem uma outra escada à direita e uma escada ao centro. E aqui... Tudo... Exatamente tudo que você aprendeu... Você vai ter que usar. Todas as mecânicas que você utilizou durante o jogo inteiro... Você vai ter que usar nessa dungeon. E ela é... Incrivelmente chata. Porque é um sobe e desce. Ela tem, ó... Oito andares... Mais um... Um B1, né? Um subterrâneo. Um andar subterrâneo. É chato pra caramba. Tá vendo, ó? Você tem que usar a mecânica do arpão. A mecânica do... Da marreta. Tudo isso pra quê? Pra você chegar onde você tem que chegar. Eu não lembro se essa chave eu uso... Onde eu tenho que usar ela. Onde seria melhor utilizar ela. Aqui é um problema. Aqui é um grande problema. É, se eu não me engano é ali mesmo. Ah, não. Aqui é o seguinte. Aqui você tem que pôr a bomba... Pra levantar, pra você conseguir passar. Aí você vai pôr a bomba aqui de novo... Pra passar outra chave. Ah, não pode ser tão perto, né? Não pode ser exatamente em cima. Você vai dar dois hits. Vai. E agora sim. A gente vai pegar aquele portal ali. E agora toda a vida é útil aqui. Todo pedacinho de vida é útil. Porque essa dungeon é feita pra comer o seu bumbum, mano. A dungeon. Come a tua bunda. Você não pode falar nada. Você tem que enfiar o dedo na bunda. Putz. Ah, é. Tá vendo? Eu tô falando. Essa dungeon é feita pra comer o seu bumbum, mano. Ela vai te bater e vai te bater. Aonde dói, mano? A gente vai rever uns velhos amigos aqui também. Lá no B1. Aqui, cara. É um problema. Você percebe que tem chão invisível ali, né? Porque o bicho ali tá andando e não tá morrendo. Então, você tem que ser sagaz ali. Mais ou menos aqui. Não, acho que não dá pra fazer assim. Ok. Então, a gente tem que vir aqui, hein? E agora sim. Agora é imprescindível usar a pega dos boots, porque você tem um tempo muito pequeno. Ah, consegui. Senão, você tem que descobrir onde que tá essas porcaria. Ah, aqui sim. Dois mil anos depois. Ih, caralho. Tá vendo? Ele só fica visível ou invisível. Eu tenho quase certeza que isso aqui não é só pra isso. Essa sala não é só isso, mano. Falei. Tinha um bagulho aqui pra cair, mano. Você tem que ter uma hora que você tem que cair. E aí tá o velho conhecido nosso. O primeiro chefe. Os cavaleirozinhos. Agora no piso de gelo, pra dar aquela facilitada. Só que agora, meu amigo, eu tenho... Silver Arrows. Que não adianta muito se eu não acertar, né? Agora esquerda ou cima? Boa pergunta. Acho que eu fiz merda, hein? Acho que era pra cima. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. Beleza. Então é pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima, Link. Olha isso, mano. Obrigado, Link. Aê! Finalmente. Agora sim. Agora a gente vai pegar a última túnica e correr pro abraço. Foi a melhor vez que eu fiz essa dungeon? Não. Mas já teve piores. No randomizer era um completo lixo. Porque, velho. Toda hora, você tem que voltar pra algum lugar. Essa roupa do Link, eu acho ela a mais feia e ridícula de toda a série. Você fere meus sentimentos? Sem brincadeira. Essa combinação de vermelho, verde e roxo, mano. É, é. Na moral. Vermelho com aquele gorrinho da cor... Mesmo da cor do azul, tá ligado? Ficaria mil vezes mais bonito. Ou fazia igual do 64, né? Fazia o... O bagulho todo vermelho, mesmo que se dane. Tipo, o gorro vermelho também. Por que não? Por que tinha que ser outra cor? E as mangas verdes, meu amigo. As mangas verdes é de doer, velho. Ok, 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 ratinho. Agora é só correr pro abraço. Subi again on Star Wars Boots. Aqui não tem muito o que fazer, se eu não me engano. Não, eu tenho que ir por além, meu. Uhul! Tá, ok, eu não lembrava disso. O ruim é que não dá nem pra ver direito, né? Ah, eu achei que ele ia dar uma chave, alguma coisa assim. Ai, me fala que eu não preciso baixar esse birolo. Não preciso. Aqui não é tão absurdamente difícil. Aqui, ó. Por exemplo, aqui. Você tem que matar todos esses bichos. Bombos, mano. Tome bombos. Vai explodir tudo. Beleza. Olha que maravilha. Ainda vou ganhar uns itenzinhos aqui. Prossegue. Pro próximo desafio. Essa sala me lembra muito aquela primeira sala da primeira dungeon que tem as caverolas que aparecem. Só que aqui, level hard, né? Aqui de novo, ó. Você vai ficar tentando matar esses bichos com essas estátuas de laser aí rodando. Pra quê, mano? Solta o bombos aí, ó. E seja feliz. Ai. Aqui, piorou. Com gelo e esteira? Nossa. Que delícia. Solta o bombos e seja feliz, ó. Já cheguei do outro lado com a porta aberta. Tchau e bênção. Aqui, filho. Eu acho que aqui é pro botão. Não é os bichos. Mas mesmo assim. Sempre é bom usar bombos. Bombos é vida. Bomba é saúde. Tá vendo? Abriu a porta. E agora a gente vai o mais rápido possível. Para a Ganon's Tower. Para a Ganon's Tower. Droga. Ah, quase que acertei. Caramba, é tão fácil acertar esses bichos com a corco e flecha. Mas esse bagulho fica tirando a minha concentração. Ó. Uma Silver Arrow mata esse chefe. Uma. Eu preciso de duas espadadas para matar ele. Então, Silver Arrow é mais forte que a espada. E ela é aquilo que congela o último chefe. Congela não. Acho que mata. Tá. Aqui eu não lembro que caçalhos eu tenho que fazer. Mas toma bombos. O bombo só vai funcionar se os magos estiverem visíveis. Ah, sabia. É. É só um buraco que tá ali no meio. Beleza. Falou pra vocês. Ah, vocês vão soltar magia. Segura essa aqui, ó. Eu aprendi essa aqui lá na... Em Hogwarts. É levioção. Ah. Vingado, levioção. Para. Ah. Já era, fio. O negócio é passar correndo mesmo. Esses bichos com esse garfo do level vermelho, né? O bicho do level vermelho com esse garfinho, né? Ele é o bicho dos soldados. Ele é o bicho, o pior. Ele é o mais chato. Ah, sabia, né? Beleza. Aqui o piso vai começar a cair. Falei? Ai, que legal. Que legal. Ele precaveu. Bloqueou meu tiro ali na maior. Ah, a chave tá ali, ó. O que que tem nesse outro baú? Bombas. Provavelmente ele quer que eu use bombas em algum lugar. Ah, aqui. Isso, idiota. Toma. Beleza. Vida cheia, mana cheia. Agora a gente vai encontrar também um velho amiguinho. Duas carregadas é o suficiente. Não pode dar brecha pra ele nem a pau. Agora, o que que aconteceu aqui? Ah, apareceu um baú, né? Verdade. Agora eu consigo sair daqui com ar pau. Beleza. É só umas rupiazinhas, bicho. Isso que tava acabando a dungeon, né? Mas agora é só subir mesmo. Não tem mais muito mistério do que fazer aqui. Ai, que legal, mano. Nossa, que legal. Que legal, velho. Nossa. Vai, demônio. Aqui eu podia ter usado bombos e não usei, né? Tá vendo por que que o bombo sempre é a melhor opção, mano? Usa bombos, limpa a tela e você consegue partir pro abraço facinho. E agora a gente vai matar o... Agarim, vamos dizer assim. Vamos lá. Agora eles são três. Utiliza dos três pra poder refletir o máximo de bolas. Olha, passou de raspão, mano. O verdadeiro é o que não tem transparência, obviamente. Não consegui. Aqui, ó. Aê. Pelo menos acertei uma, né? Tá vendo, ó? Agora acertei as três. É mais pra fazer bagunça mesmo, porque... Não chega a ser difícil. Viu? Como eu já tinha acertado três, e aí o Agarim morre... E aparece o espírito de Ganon. Ou Ganondorf. Tá vendo? O Agarim, na verdade, ele não era mal. Ele estava sendo possuído por Ganon. E agora, nessa animação lindíssima do morcego subindo... Ele vai subir ali e descer... Rebentando o topo da pirâmide. E o nosso pato deixa a gente aqui. Tchau, 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 tchau.